Eu que falei nem pensar Agora me arrependo roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão com o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro, um cinzeiro E uma lábio embriagada no espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigã Eu estou aqui na tua dança de divina Meus lábios são labirintos Que atraem os meus amigos mais sacanas E o teu olhar É o fim do mundo todo dia É o fim do mundo todo dia